Arthur, o MBL tem uma estratégia, eu não sei se é uma estratégia ou se é meramente uma reação espontânea, eu não sei se você vai saber melhor que eu, mas que é muito louca, porque politicamente o MBL se posicionou à direita e juntou um monte de gente por ser politicamente à direita. Só que nessa polarização toda do Brasil, a direita virou Bolsonaro, em boa parte dela, e a esquerda foi ao ponto de retomar com o PT. Então você chega a dois extremos aqui. E vocês batendo nos dois, vocês se isolaram pra caralho politicamente. Então hoje você consegue ver que a direita está com raiva do MBL e a esquerda também. Isso estrategicamente não foi ruim, não foi um erro? Vamos lá, em primeiro lugar, não, não foi, eu vou te falar já isso depois até em números. E em segundo lugar, quando isso estava ruim mesmo, que foi no começo, lá em 2019, quando a gente bateu de frente em maio de 2019, no começo do governo, que todo mundo ficou contra o MBL, todo mundo, todo mundo, todo mundo, cara. Pega aí, aquele ator do Tropa de Elite que você conhece lá, esqueci o nome dele. Sandrão. Sandrão, batendo o MBL. Fiz ele sexta-feira, fiz o cara também com ele sexta-feira. Marcelo Brigadeiro, batendo o MBL, Nando Moura, batendo o MBL, Canaldo Ferreira, batendo o MBL. Todo mundo, cara, todo mundo batendo o MBL. Nesse momento a gente falou, cara, o que a gente faz? Nós temos duas opções. Ou a gente volta atrás, pede desculpa, continuamos gigantes e vamos surfar essa onda, ou a gente faz o que a gente acredita. Alguém aqui quer voltar atrás? Não? Então vamos embora, vamos pro pau, mano. Vamos pro pau. Porque a gente defende o que a gente acredita. E hoje, cara, ficou muito claro, ficou muito claro. Ou você é de direita ou você apoia o Bolsonaro. Os dois não dá. Não dá pra você ser de direita aí, cara, e apoiar um petista na PGR. Não dá. Ah, mas é o sistema. Não, não é sistema, cara. Não é sistema. A promessa do Bolsonaro, número um, é vou acabar com a corrupção. Como é que você acaba com a corrupção? Você põe um PGR, um Procurador-Geral da República, que vai assinar pra investigar os corruptos. Ele pôs um cara, pela primeira vez na história, que não foi indicado pelo Ministério Público e que não processou ninguém. Zero! Cara, não é esquisito. Não é esquisito. É bem normal. O filho dele é um rachador junto com ele, que é esquema da família. Ele é bandido. E eu desafio. Bolsonaro, me processa. Bolsonaro, você é ladrão. Me processa. Bolsonaro é ladrão. Arthur, olha só, era pra você ficar calminho. Não, pra você não arrumar problema. Ele não vai me processar, sabe por quê? Sabe que o Ciro foi no meu programa, não sei se você assistiu, ficou maneirassa a entrevista com o Ciro. E o Ciro acusa também, texto no meu espaço, você roubava gasolina na minha época, assim, assim, assim. Mas sabe por que ele não fala? Cara, isso vai daí. Você quer ver outro que eu posso falar aqui? Eduardo Bolsonaro era funcionário fantasma Roberto Jefferson. Eu duvido ele não processar. Sabe por que não vai? Ele já processou o Kim. O Kim pegou e falou assim, eu tô falando que ele é ladrão por causa disso. Ele perdeu o processo. Porque nós temos elementos pra falar que esse cara é ladrão. Enfim, colocou um petista na PGE que não processa ninguém. Tudo bem. Como é que você faz pra acabar com a corrupção? Você põe um cara que vai investigar e você vai pôr um cara que vai julgar. Quem é que julga? Corrupto. STF. Então ele tem duas indicações. Primeira indicação, eu coloco o Cássio Nunes. O cara que literalmente soltou o Lula. Literalmente. Literalmente. Não é modo de falar. A indicação do Bolsonaro pro STF soltou o Lula. Tinha um processo engavetado de tornar o Sérgio Moro suspeito dos julgamentos. Que iria cancelar as condenações do Lula. Esse processo estava engavetado porque o ministro que estava na turma, que estava esse processo, era pró-lava-jato. Ele ia votar contra. Faltava um voto. Esse cara se aposentou. Bom, o Bolsonaro vai colocar um cara lá. Quem? Ele coloca o Cássio Nunes. Coloca o cara, solta o processo, o Lula é solto. É coincidência essa porra? Eu tenho convicção de que o Bolsonaro adora o fato do Lula estar solto e que o Lula adora ser candidato contra o Bolsonaro. Tudo bem. Aí ele teve uma segunda... Porque se os dois tivessem contra um meio termo, alguma coisa, eles perderiam. Aí tem uma segunda. Tem uma segunda indicação. Aí ele vai lá e coloca o assessor do Toffoli, cara. Cara, como assim, cara? Você na campanha estava falando que você... Quer ver outra coisa? Ele fala mal da Globo, né? A Globo isso, a Globo aquilo, a Globo aquilo outro. Ele aumentou a verba de publicidade da Globo. A Globo é o primeiro lugar de novo na publicidade do governo. Ele está aqui. Globo lixo e aumenta a verba. Globo lixo e aumenta a verba. Cara, você quer ver outra? PEC da impunidade. Para aumentar... O Flávio Bolsonaro, junto com o Bolsonaro, live. Quem, se ele for aprovelejado, é bandido. Eu sou contra for aprovelejado. A investigação chegou nele. A primeira coisa que ele fez, que era o foro privilegiado. Aí chegou uma votação para ampliar... Olha que absurdo. O foro privilegiado para crimes de antes do mandato. E para crimes que não tenham a ver com o mandato. Olha que absurdo. Tipo assim, você é um golpista de maquininha. Você troca a maquininha. Você foi pego. Você virou deputado. Você não é preso mais. Aí o Flávio foi lá votar. Votou como? Sim. Sabe qual é a desculpa dele? Foi mal, cara. Votei errado. Fui apertar um botão, apertei o outro. Ele deu essa desculpa. Só que ele tem a votação em segundo turno. Ele votou errado de novo. Ah, vai no cu, mano. Não, não é possível. Qual foi o justificativo para o segundo turno? Não, ele falou... Não, nem justificou. Cara, não dá. Não dá. Não dá para você falar. Eu sou de direito. Eu acredito na família Bolsonaro. Não dá, irmão. Não dá. Não dá. Mas você entende as pessoas que... Eu separo, pelo menos na minha cabeça, eu separo assim. Eu não sou um bolsonarista. Primeiro turno de 2018 eu ponho o Amoedo, que eu preferia. No segundo turno, contra o PT, eu fiz a mesma coisa que vocês. Estou aqui. Não vou ali nem fuder. Sim. Você entende que nesse cenário atual, que é uma coisa que eu estou tendo que entender, e eu discuti isso no Twitter, eu falei, gente, falta um ano. Não é possível que vocês estejam presos ao aluno de Bolsonaro. Só que está chegando um momento em que as pessoas realmente estão falando, Rick, é isso. Não, mas não tem mais. Não vai ter outro. Vai ter outro. É isso. É isso. E aí você entende que parte dos bolsonaristas e parte dos petistas não são petistas nem bolsonaristas. Eles odeiam outro lado. Não, não é parte, é maioria. É maioria. Só que esse cara... E aí eu vou falar especificamente do bolsonarista, tá? O petista não precisa nem dizer. Meu irmão, o PT foi o partido que deu mais lucro para banco. Você é petista, você é contra banco, você está votando no cara que mais deu lucro para banco na história do Brasil. Então acabou. Você não tem mais o que falar. Outro ponto. Vamos falar do Bolsonaro. Normalmente, as pessoas que gostam do Bolsonaro, hoje, não estou falando do cara que vai votar no Bolsonaro. Sim, você está falando do bolsonarista. Você está falando do bolsonarista. Ele gosta do Bolsonaro por motivos emocionais. Ele não aceita ouvir a verdade. Então você fala para o cara, o Flávio Bolsonaro votou a favor... Do foro privilegiado. Não é bem assim. É que você tem que ver. Aí começam aquelas desculpas que são no subjetivo. É o sistema. É o não sei o quê. Até que chega na relativização. Ah, mas o PT roubou não sei quantos milhões. O cara roubou só um pouquinho da rachadinha. Até que chega no tipo assim. Ah, meu, eu passo pano mesmo porque o Bolsonaro é da família. Então é isso. O cara hoje, ele vota... Ele vota não. Ele apoia o Bolsonaro por questão emocional. O cara está emocionalmente ligado a uma vitória que ele teve. Tipo, pela primeira vez eu pus um presidente de direita que fala o que eu quero ouvir. E ele se cegou para as coisas que estão nítidas. Meu irmão, o Bolsonaro não bate de frente à corrupção. O Bolsonaro é a corrupção. O Bolsonaro fez um orçamento secreto, cara. Nem o PT fez isso. Você sabe que eu sou livre de polícia. O que é um orçamento secreto? As pessoas não sabem o que vai ter ali. O Bolsonaro, pela primeira vez na história, liberou uma quantidade recorde de emendas para o Centrão. Liberou cargo recorde para o Centrão e não aprovou reforma nenhuma. O Bolsonaro, pela primeira vez na história, interviu, interveio na Polícia Federal. Ele foi lá e trocou os delegados. O cara chegou lá. Ah, a gente, que vez que chegou a minha família, troca. Que vez que chegou a minha família, troca. Vinte e poucas vezes. Nem o PT fez isso, irmão. Aí, o que é um orçamento secreto? Vamos lá. Um orçamento secreto funciona assim. Todo deputado tem emenda. Então, você... Aliás, tem quatro tipos de emenda. Tem emenda de deputado. Então, o Rica Perrone tem emenda. Você tem, sei lá, um milhão, cinco milhões para destinar. Então, você tem que comprar tablet por uma instituição de escola. Você vai lá e destina emenda. Essa é a emenda de deputado. Você tem outra emenda, que é a emenda de bancada. Nós somos um partido. O meu partido quer dar uma emenda para comprar tablet para outra escola. Você vai lá, beleza. Existe emenda de comissão. A emenda de comissão é o seguinte. Existe a comissão de esporte. E a comissão de esporte decidiu que vai enviar uma emenda para o não sei quem ali fazer uma quadra. Tudo bem. Essas todas são emendas claras. Você assinou, você mandou, está tudo certo. E existe um tipo de emenda, que é uma emenda muito difícil, cara, de você rastrear e tal, que é a emenda de relator, que é onde dá um monte de zique, etc. O que o Bolsonaro fez? Ele fez uma lista de emendas que iam ficar fora do orçamento oficial. Ele fez basicamente o que a Dilma fez com as contas públicas. A Dilma, ela pedalou as contas públicas e maquiou. Isso é outra coisa. Quando ele fala, ah, a Dilma só pedalou. Ela não só pedalou. Ela pedalou e maquiou. O crime dela foi não te pagar e falar que ele tinha pago. O que o Bolsonaro fez? Ele fez um orçamento onde ele fala para as contas públicas, ó, está aqui, tem um milhão. Mas, na verdade, tem cinco milhões aqui que ele está destinando nessas emendas, nessas jogadinhas, assina para cá, para o cara comprar o que ele quiser. E aí isso fica fora da transparência. Aí você tem lá o tratolão. O cara compra um trator com 300% de valor. E por que ele faz isso? Porque eu nem acho que ele fez esquema de dinheiro para ele levar para ele. Ele fez isso porque ele está sentado no colo do centrão. O cara falou assim, meu irmão, se você não me desse esse orçamento, nós vamos forçar a mão aqui para ferrar a tua família. E a tua família é família de corrupto. Não, 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 não. Então eu libero aqui para você. E ele faz isso. E aí E aí E aí